A notícia é que tá vindo chuva por aí, né? Essa é a previsão. É verdade, gente. O tempo continua super abafado, continua, continua calorão, mas hoje sim teremos pancadas isoladas de chuva pra toda a nossa região e também pro estado de São Paulo. Mas até a chuva chegar, a gente espia a criança em um único lugar, em um curto espaço de tempo, o resultado são os alagamentos e é o que a gente não quer, né? Vamos torcer pra que seja mansa e que venha pra amenizar esse calorão. É, e quando a gente fala 10 milímetros é apenas uma estimativa, tá? Pode ser menos ou mais do que isso, não é uma previsão de milímetros certeira ali, né? É isso. Não é precisão, é previsão, tá, gente? Imagens aqui do nosso mapa do estado de São Paulo, então dá pra ver que o tempo vai ficar instável em todo o estado, não só na nossa região. E aqui, claro, quanto mais próximo do litoral, maior o volume de chuva, tá? Temos o corredor de umidade, temos uma área de baixa pressão atmosférica, aquela que provoca bagunça no céu e tudo isso resulta nas pancadas de chuva. Separei essas cidades porque ontem foram as que tiveram as maiores temperaturas na nossa região e pra hoje de chuva, tá, gente? Essa é a média, mais ou menos, pra nossa cidade. Falei da baixa pressão, tá ela aqui, ó, na costa do estado de São Paulo e também teremos a formação de uma frente fria. Então são as engrenagens aí do verão dando as caras pra gente.